Olá, a UNICAP quer ouvir você. Estamos no processo avaliativo de 2023 e é importante ouvir a opinião de professores e estudantes a respeito da nossa instituição. Como participantes da Escola de Gestão, Economia e Política, entendemos que o processo avaliativo é extremamente importante para que mudanças sejam implementadas na nossa estrutura, na nossa conduta, nos nossos procedimentos. Cada um vai receber o link no seu e-mail institucional, que poderá ser respondido até o dia 30 de junho. A UNICAP quer saber o que você tem a dizer.